Dá-me tu cosita 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 Muerte para aqui, muerte para allá Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Muerte para aqui, muerte para allá Dame tu cosita Muerte para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aqui, muerte para allá Dame tu cosita 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 Muerte para aqui, muerte para allá Dame tu cosita 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 Muerte para aqui, muerte para allá Dá-me tu cocita, toma Pro-Energy Dá-me tu cocita, toma Pro-Energy